Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu estou lavando roupa aqui, né? Essa máquina, tem apenas uma camiseta ali, porque é preta, tem que lavar separado. Então pessoal, eu já mostrei essa máquina, né? Funcionando aqui nesse sistema e muitos amigos, né? Ficaram aí surpresos, né? Porque eu estava usando aqui, né? No dia com uma placa de cinquenta watts. Então, né? Relembrar aquela história do mini kit solar que roda a casa toda. Então pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. O que acontece? Aqui a gente tem uma placa de cinquenta watts. Essa placa está aparecendo nas imagens, né? Então ela está ligada lá em cima da casa e vem nesse cabo para cá. Beleza. Então, quem já viu, essa é a placa de cinquenta watts. Chegando aqui, ela entra nesse controlador de carga, que vem para essa bateria e vem para esse inversor, onde sai a energia para a máquina funcionar. Então pessoal, é o seguinte. Aqui, né? Para simplificar, vamos chamar essa bateria de banco de baterias. É um banco, né? Um banco para fazer armazenamento de energia, assim como você usa seu banco para poder armazenar o seu dinheiro, né? Guardar seu dinheirinho. Então, suponhamos que você tem uma conta e todo mês você guarde cem reais. Dentro de dez meses, você vai ter guardado mil reais. E essa bateria aqui, ela é uma bateria de mil watts hora, ou seja, ela é um quilowatt de energia. E o que acontece? Essa placa aqui, vamos dizer que ela tem a capacidade aqui, pessoal, de gerar cem watts hora por dia. Então, essa bateria, se estiver totalmente descarregada, vai levar dez dias para a placa recarregar a bateria. A nossa máquina aqui, ela consome trezentos watts hora para poder lavar a roupa, ou seja, ela vai consumir a energia gerada pela placa de três dias. Então, para eu repor essa carga nessa bateria, vai levar três dias. Lembra dos mil reais? Você guardou cem reais por mês, quando o ano inteiro dez meses, você tinha mil reais guardado. Aí você vai lá, tira trezentos reais da sua conta, e como você guarda cem por mês, vai levar três meses para você ter os mil reais de volta. Então, é aqui que funciona, pessoal. Não tem mágica, não tem milagre. Então, é assim que funciona. Minikit solar, ficou muito popular isso aí na internet. Pessoal, o mini kit solar que roda uma casa toda, na verdade, pessoal, no momento que está rodando aqui, chega a puxar aqui quinhentos watts, que é dez vezes a potência da placa, ela está puxando a energia daqui, ó. Então, pessoal, não tem mágica. Funcionar, funciona. Porém, não dá para usar todo dia, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, eu faço isso, porque esse aqui é um sistema de backup. Então, é um sistema que eu sempre dou uma descarga, recarrego, para poder testar tudo. Mas não tem segredo, pessoal. Aqui a gente tem um banco de bateria que armazena energia, que é gerada pela placa, e a placa leva dez dias para poder recarregar. Então, para usar isso diariamente, a gente precisa de placas maiores e muito mais placas que essa pequenininha que eu mostrei aí no vídeo aí. Beleza, pessoal? Então, espero ter esclarecido aí essa história aí. E assim que tiver mais vídeos interessante, a gente volta aqui no canal para vocês. Beleza? Então, tá eu lavando a roupa. porém, a energia está sendo puxada da bateria. Valeu, valeu. Forte abraço.